Música Mercadante, governador A gente vai crescer junto com você Mercadante, governador Mercadante pra governador, meu Deus Parada de taipas, vai de mercadante Falta a saúde aqui em toda a região A saúde tá uma pouca vergonha, tá um horror Tá um caos tremendo, é a saúde Tem dia que não tem médico, não tem nada Não tem ginecologista, só um clínico A gente tá numa situação crítica aqui Tô brava porque tem mais de seis meses que eu tô pra fazer um exame e não consigo Será que morrer, morre, né? Falta melhorar bastante coisa Nós estamos precisando de policiamento aqui, que a gente não tem Muita droga, muita droga mesmo Eles passam na televisão que tem dois professores na escola, sendo que não tem nenhum direito Meu filho na terceira série não tá aprendendo nada Tem que acabar com a aprovação automática Só um mercadante que vai ter condições de fazer isso Mercadante, governador São Paulo, avante! Contigo e mercadante! Ele é lindo! Mercadante, paixão da minha vida! Parece que tá bom, mas há muito por fazer Você merece mais, é nossa hora de crescer Mercadante, governador A gente vai vencer junto com você Mercadante, governador Agora é nossa vez de vencer Não anda de trem de ônibus e não vê o que o povo tá passando na periferia Nós temos que ter unidade e falar a verdade Precisa melhorar muito 30 quilômetros de metrô que nós vamos construir Dobrar os trens da CPTM pra melhorar o transporte público Eu vou cuidar da saúde Vocês sabem, eu encontrei ali uma médica E ela dizendo a dificuldade que é aqui no hospital que tá sobrecarregado Nós temos que fazer unidade de pronto atendimento O Lula tá fazendo 123 pra ter emergência 24 horas por dia Quando o filho tiver doente de madrugada você tem pra onde levar Além da segurança pública que é muito importante Eu quero terminar falando da educação Porque eu vi muitos jovens estudantes agora aqui de manhã Muitos dizendo que tá faltando um professor na sala de aula Os professores falando que tão com arrocho salarial E que não recebem direito pra dar aula que também é verdade Nós precisamos ter educação de qualidade E nós vamos acabar com essa história de aprovação automática Vai ter aula, vai ter reforço O aluno vai passar sabendo Pra ele ter uma boa profissão Um grande abraço E a gente agora vai se despedindo Porque a gente tem que andar o estado inteiro Um grande abraço e valeu A coisa mais importante na vida da gente são os filhos Quando a gente vê essa garotada saindo de uma escola E pedindo pra gente mais livros na biblioteca Que o professor não falte pra dar uma boa aula Que eles querem estudar mais E pedem internet Dizendo a banda A gente precisa de banda larga pra ser de internet A gente só consegue na lan house A gente vê que há na escola Uma vontade de estudar E essa é a vontade mais importante Que a gente tem que fortalecer Dar condições pra ter uma boa escola pública Pra esses garotos Esses jovens Poderem ter um bom emprego no futuro Eu diria que isso é a coisa mais importante da vida da gente Acho que o orgulho maior de um pai e de uma mãe É ver um filho se formar Com um bom diploma Pra poder entrar no mercado de trabalho E essa vai ser a prioridade do meu governo Mercadão de paixão na minha vida Obrigada Música Tchau, tchau.